6, média, sobre alto, caundela, bandeira esquerda, no alto, descida sobre direita. Sobre esquerda, 6, sobre lomba. Sobre direita, 4, continua sobre alto. Sobre esquerda, 6, 60, após saída. Sobre esquerda, 1, 40. Sobre direita, 2, não cortar tampagem negativa. Sobre esquerda, 6. Sobre esquerda, 3, loca, não cortar. Sobre... Sobre direita, 5, direita, 5, longa, sobre esquerda, 6, longa, no alto. Sobre direita, 5, direita, 5, longa, sobre esquerda, 6, longa, no alto. Sobre direita, 4, 40, portão. Direita, 6, 40. Esquerda, 6. Sobre direita, 3, longa, 40. Sobre direita, 5, continua por 80, sobre alto, fecha para 3. Sobre direita, 5, longa, no alto. Esquerda, 6, 40, longa. Direita, 3, longa, a voz saída. Sobre esquerda, 6, alto... Esquerda 4 longa pelo meio, com caldeira a bandeira direita sobre salto esquerda 5. Sobre direita 3, esquerda 100, esquerda 4 longa, esquerda 4 longa, mantém sobre direita 1 longa 60. Sobre direita 3 longa, direita 5 longa, direita 4 longa, esquerda 3 longa, esquerda 4 longa, direita 5 longa ,